Fábio Navarro Boa tarde a todos, meu nome é Fábio Navarro, sou médico veterinário, faço parte do grupo Pet Care e estou aqui para falar brevemente, de uma maneira muito resumida, sobre parvovirose. O parvovírus é um vírus dividido em dois tipos, o parvovírus tipo 1, o parvovírus tipo 2, o 2 é dividido em A, B e C, o 1 não é tão patogênico, o 2 é de fato o patogênico, é de fato o que traz problema para cães. Além disso, existem as cepas, existe a cepa que acomete os seres humanos, que é a B19, existe o parvovírus felino, que traduz a, a gente chama de parvovirose felina, mas seria a panleucopenia felina. E falando de cães, que na verdade é um motivo dessa gravação, da gravação desse vídeo, O parvovírus é um vírus não envelopado, é um DNA vírus, então por não ter envelope, é um vírus bem resistente no ambiente, inclusive resistente a intempéries. O fato que justifica isso, por exemplo, é da gente ter em evidência científica, evidência de literatura, de eliminação do parvovírus canino com hipoclorito, imersão de hipoclorito de sódio a 6% por 10 minutos, então são procedimentos mais bem agressivos, pensando em ambiente. Por essa resistência natural do vírus. E é um vírus que tem predileção por células com alta taxa de multiplicação, isso inclui órgãos linfóides, isso inclui trato gastrointestinal, apesar do parvovírus traduzir uma doença sistêmica, que muitas vezes passa despercebido, uma vez que a sintomatologia gastrointestinal é muito mais pronunciada, é um vírus que tem predileção por essas células com alta taxa de multiplicação. Isso justifica o fato de encontrarmos com bastante frequência a leucopenia em diferentes graus, linfopenia, por acometimento tímico em filhotes, por acometimento de medula óssea, por acometimento de tecido linfóide de orofaringe, e o mais importante talvez é um vírus que tem predileção pelas criptas intestinais. Então a gente acaba tendo destruição das vilosidades intestinais, e diarreia osmótica por esse motivo. Como o paciente que desenvolve a parvovirose do ponto de vista clínico é um filhote, é um animal imuno incompetente, uma série de situações clínicas vão se relacionar com a parvovirose, mesmo tendo como foco o gastrointestinal do ponto de vista sintomático, alterações essas que podem se relacionar inclusive com a predisposição a sepsis por translocação bacteriana, a SIRS, a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, e esses pacientes já sendo filhotes acabam tendo uma tendência mais forte a hipoglicemia, então o quadro acaba sendo muito mais complicado. O tratamento é sintomático, suporte, multimodal, no sentido de reequilibrar o paciente do ponto de vista eletrolítico, antibiótico, terapia, pela translocação bacteriana intestinal, a necessidade de internação em terapia intensiva ou intensiva, da semi-intensiva que tenha fluxo para doenças infecciosas, uma vez que esses ambientes são controlados, são isolados, esses ambientes têm toda uma logística de desinfecção das instalações próprias, eu mencionei o hipoclorito de sódio, mas existem vários outros produtos que são de uso industrial, mas que têm ação sobre o parvovírus, então há necessidade de uma logística pensando no paciente que vai para a internação. Falando de parvovirose, falando de filhotes que são mais acometidos, vamos colocar 90% ou mais dos pacientes trazem a necessidade de internação para equilíbrio eletrolítico, hidratação, terapia, suporte, parenteral, e o tempo de internação acaba sendo variável com um tempo médio, e aí cada paper fala uma coisa, mas o que a gente vê na prática clínica é um tempo médio de 3 a 5 dias de internação. Eu sou especializado em doenças infecciosas e parasitárias, atendo no grupo Pet Care, então se alguém precisar de alguma ajuda, se alguém precisar de algum auxílio no sentido de continuidade de caso, enfim, eu fico sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e ótima semana! E aí E aí E aí E aí E aí E aí